Olá para vocês que acompanham o Digitalks, aqui ao meu lado é um prazer conversar com Marco Sena, CMO do Clube de Regatas Flamengo. Olá Marco, obrigado por estar com a gente. Obrigado, obrigado a você. Bom, eu estava aqui adiantando para você que no Digitalks a gente já conversou com diversos CMOs de diversos setores da economia, né? Big techs, empresas, marcas, mas é a primeira vez que eu converso com um CMO de um clube de futebol. Marcos, qual que é a diferença de ter um clube de futebol ali para liderar e como é que é trabalhar com fãs? É uma boa pergunta, por incrível que pareça vou te responder, a diferença não é tão grande assim. Eu trabalhava antes do futebol em outras indústrias como qualquer profissional em empresas grandes que tinham muitos clientes. Então, você ter muitos clientes e aqui a gente tem uma base de fãs muito grande. Então, de um lado você já tem uma quantidade de clientes estabelecida, uma relação já de negócio. Do outro lado você tem um fãs que existe uma relação já de um sentimento que uma empresa normal demora muito e algumas poucas que só que conseguem chegar. Quantas pessoas que amam uma marca, são pouquíssimas marcas. E o clube de futebol, ele um pouco já ganha isso de graça. Então, não é um mérito assim do marketing tentar construir algo. Ele tem, na verdade, replicar esse sentimento para mais pessoas. E aí, por outro lado, tem um futebol, tem que estabelecer essas relações que as empresas já, de certa forma, já tem como cliente. E o clube tem um torcedor, você tem que chegar nesse torcedor, trazer esse torcedor dentro do seu universo. Esse é um desafio muito grande, principalmente para o Flamengo, que é muito grande e tem torcedores no Brasil todo. Então, essa questão, né? Você já tem ali uma base consolidada, mas o desafio é aumentar e crescer ainda mais. E eu venho acompanhando bastante esse crescimento do Flamengo nos últimos anos, acho que muito por conta dos títulos, por conta da gestão, mas o marketing também tem uma ponta nisso. Como é que você chegou no Flamengo? Como é que estava ali o cenário? Qual era o seu principal desafio, meta para cumprir? Eu cheguei no Flamengo contratado da diretoria que está lá. Essa diretoria, o presidente, o vice-presidente marketing, o CEO, eles foram atrás de um diretor para substituir o outro, que tinha saído para uma outra situação. e só que essa diretoria já está há mais tempo. Então, essa transformação que aconteceu no Flamengo, que inclusive está liderando a transformação de outros clubes, o futebol está indo nessa direção toda, e é bom para os clubes, porque é um produto, de certa forma, melhor. Isso começou há mais tempo, há alguns anos, onde o primeiro, os clubes começaram a ter uma profissionalização na administração. E aí, não é nem uma questão de que o antes estava errado e o novo está certo. Até era uma necessidade, que o clube estava na situação financeira mais difícil e se fez um esforço para resolver. Uma vez que resolveu, naturalmente, lembrando que isso aqui é um clube de futebol, o time começou a ter uma performance melhor. E não é só futebol, o Flamengo é uma potência em várias outras modalidades do esporte. O Flamengo, performando melhor, começa já o ciclo virtuoso, que é o contrário do que estava. E aí, deu a oportunidade do marketing, que já há alguns anos pensa, respira e pensa para frente. Hoje a gente consegue ter estratégias, consegue ter um pensamento de longo prazo, consegue ter desenvolvimento de projetos, coisa que antes era muito ali no curto prazo para tentar resolver o problema do dia. Era sanar ali alguns problemas pontuais, mas agora já estamos projetando o futuro. Perfeito. E assim, o Flamengo é um dos clubes mais populares do mundo, você deve estar se comunicando com milhões de pessoas. Como que você faz para chegar em cada uma delas e como é que você utiliza o digital nessa relação? Isso. Essa é uma boa pergunta. A forma da gente chegar em todo o mundo tem que ser através da tecnologia. A gente tem uma quantidade muito grande de torcedores, que no caso do Brasil, o Flamengo, assim como outros clubes, é muito grande, o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, mas além de ter uma torcida, é uma torcida espalhada. Então, 82% da nossa torcida vive fora do estádio do Rio de Janeiro. 98% da nossa torcida não vai ao estádio de futebol. Então, aquela minoria que vai ao estádio, o trabalho já está feito. O estádio hoje é melhor. O problema do estádio hoje é uma outra questão, é a questão da inclusão. O estádio ficou menor do que era, então mais gente querendo ir, fica uma questão que fica a gente lá de fora. Então, a gente tenta, inclusive, no equipamento que já na automática já cria uma escassez. Então, esse é um universo. O outro universo é falar com todo mundo. E para falar com todo mundo, a tecnologia tem nos permitido a fazer esforço chegar. Então, um dos esforços, como eu te falei, desses esforços, desses projetos, é um projeto da gente reformular. A gente reforma, talvez, é uma palavra forte, mas a gente está tentando complementar o nosso programa sócio-torcedor. Sócio-torcedor é aquilo que faz o torcedor se sentir. É um nome que no Brasil pegou. Não só do Flamengo, pegou. Sócio-torcedor do seu clube. Eu sou sócio-torcedor do meu clube. Isso gera um sentimento. Então, a gente quer que, de preferência, toda torcida do Flamengo seja sócio-torcedor do Flamengo. Então, a gente está criando, através das nossas alavancas digitais, do nosso mundo digital, uma forma desse torcedor. A gente não está querendo, ao contrário do sócio do estádio, que paga uma mensalidade para ter desconto, para ter um ingresso um dia antes. Esse outro torcedor, nós não estamos falando mais de estádio. Estamos falando de pertencimento, de criar uma comunidade que nós estamos criando no mundo digital, não ter uma mensalidade para ele pagar, mas ele vai nos dar o quê? A informação dele. Então, que aí eu vou saber quem ele é, e aí ao saber quem ele é, do meu lado eu vou ter uma audiência grande. Depois eu penso como é que eu faço, hoje em dia se chama de monetizar, né? Mas a minha preocupação não é uma decisão agora, é incluir, é a inclusão. Mas eu vou ter essa audiência, e ele vai poder usufruir de experiências digitais e não digitais. Porque através do digital eu posso, por exemplo, sortear uma vinda ao estádio. Eu posso criar uma situação em que ele possa vir ver o centro de treinamento dos jogadores, que são produtos que nós já temos, é para pouca gente, porque infelizmente não dá para caber todo mundo, mas são produtos níticos, assim, uma experiência que quem vai não esquece nunca mais. Você cria momentos ali e fideliza ele, né? Então, pelo que eu vi, os dados são muito importantes mesmo nesse cenário, para você identificar, assim como toda empresa, é importante você saber quem é o seu cliente, o seu fã, o seu torcedor, para entregar para ele algo que faz sentido. Sem dúvida, te ajuda a servir melhor, sem dúvida. E assim, você já falou um pouquinho aí que vocês mudaram um pouco o pensamento, né? Sobre projetar um marketing mais para frente. Eu acredito que muitos clubes ainda estão nessa questão de se planejar por temporada, mas acho que o Flamengo já está mais adiante. Sem dúvida. Em que patamar vocês estão projetando? Eu vou te dizer, a gente há pouco mais de 10 anos começou esse trabalho de recuperação financeira. O Flamengo se recuperou financeiramente. Aí o Flamengo fez aquele time mágico lá do Jorge Jesus, de 2019. De lá para cá, o Flamengo está numa situação melhor resolvida do que a maioria dos outros clubes. E teve alguns clubes que vieram com investidores pesados, colocaram dinheiro. Se não fosse isso, o Flamengo estaria com mais ainda, uma performance esportiva ainda melhor. Só que a gente sabe que todos os clubes estão nesse caminho também. Então, isso que a gente faz, esse trabalho de marketing que a gente faz, de trazer audiência, de criar uma infraestrutura tecnológica de data lake, todo o trabalho que existe hoje, é para enquanto os clubes estão fazendo aquilo que a gente fez há alguns anos, a gente já está dando o próximo passo. Então, o nosso objetivo estratégico é já dar o próximo passo à frente. A gente acredita que esse próximo passo tem a ver com a tecnologia trabalhando a nosso favor. Maravilha, Marcos. Foi um prazer conversar aqui contigo. É saber um pouco mais como é que funciona o marketing de um dos maiores clubes de futebol do mundo, pessoal. Mas, para finalizar, a gente sempre pede para os nossos entrevistados uma pergunta mais pessoa física aqui, o Marcos Senna. Essa é difícil. Qual a inspiração, o que você utiliza ali, esses pontos como um filme, um livro, uma música ou uma pessoa? O que você pode indicar para o nosso público? Olha, eu não tenho, infelizmente, uma música ou um filme. Eu tenho o seguinte, um livro. Eu gosto de ler livros. Hoje, já há uma década, eu trabalho com esporte. Então, eu comecei a ler livros de esporte. Antes, eu trabalhava com tecnologia, ler mais e mais. Não deixo de ler. Mas, eu gosto muito de ler esses casos de sucesso. Não para pegar uma fórmula mágica. É para entender. Você entende um, entende outro, entende outro. E aí, você consegue aplicar um pouco no seu contexto ali as coisas que já deram certo com alguém em outra época. Acho que diminui a sua chance de erro. É assim que eu procuro fazer. Você busca referência. É, exatamente. Perfeito. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a você que é companhia até aqui. Até a próxima.